Você tá contando de todo mundo? São três ovos que sobraram pra você. Três ovos, cacete, mas quem fez o bolo fui eu. Mas a Gabi falou. F*** isso que a Gabi falou. Desculpa, Gabi. Era da Gabi Fly Seu, não era? Se eu fiz, brother, se eu fiz essa parada, eu não tenho que contar. Se eu vim aqui, foi você que bateu o bolo aqui? Não, mas a Gabi que falou que eu... Foi você que bateu o bolo aqui, cara. Gabi não foi do babu da Fly Seu Ovo? Tinha falado ontem. Tinha falado antes, né? Mas tem que ser do meu? Não, não, não. Tem que ser do meu? Eu bato, eu faço com todo carinho. Pode ser do meu. Aí tem que tirar do meu. Meu irmão, não interessa. Eu vou comer três ovos e quero... Vai me impedir de pegar o ovo? Mas eu não tô falando... Vai me impedir de pegar o ovo? Mas eu não tô falando... Eu quero saber se você vai me impedir de pegar o ovo. Pega dois ovos meus. Pega do meu, gente. E por que você tá contando os meus ovos? Não, cara, acabou o que, Gabi. Eu faço as palavras, eu sou palhaço, por um acaso? De jeito nenhum. Ah, tô de saco cheio, maluco. Calma, gente. Ai, gente. Para, eu vou chorar.